Como um povo com ferramentas primitivas poderia criar obras tão magníficas que desafiam a ciência moderna? Até hoje os arqueólogos não conseguem explicar com exatidão como e quando foram feitas. Alguns acreditam que existiram outras civilizações bem mais antigas que a nossa, deixando estruturas de pedra que até hoje não conseguimos entender. Estaríamos subestimando a capacidade dos nossos ancestrais ou recebemos ajuda vinda de outros mundos? No alto das cordilheiras dos Andes, próximo a La Paz, descansa as misteriosas ruínas de Pumapungo. Espalhados em um planalto desértico a mais de 3.500 metros de altura, os blocos megalíticos encontrados estão entre os maiores no planeta, com 8 metros de comprimento e pesando cerca de 100 toneladas. Quando foi encontrada pelos incas, Pumapungo já estava abandonada. E não existia nenhum registro de quem a construiu ou quando. A pergunta misteriosa não é somente como foram construídas, mas como as pedras foram movidas. Em um formato de H, parecendo peças que se podia empilhar, gera uma nova pergunta. Qual seria a sua finalidade? Mas antes de te responder a esta pergunta, vamos rumo ao Egito. Lá encontra-se o obelisco inacabado de Aswan. Com 42 metros e mais de mil toneladas, teria sido o mais alto do mundo se tivesse sido completamente extraído e erguido. Não só o tamanho e o peso causa curiosidade aos estudiosos. O obelisco foi talhado em granito rosa, uma rocha extremamente dura. Mais duro que as ferramentas utilizadas pelos antigos egípcios, como era possível escupi-lo utilizando ferramentas rudimentares, levando em conta que havia pouco espaço para golpes mais fortes. Fica difícil dar uma absoluta certeza do método de sua construção. Não sabemos quais foram as ferramentas usadas, mas examinando as pedras, nota-se um desgaste semelhante às pedras do Peru. Os egípcios construíram todas as suas maravilhas ou herdaram de uma civilização ainda mais antiga? Ou receberam ajuda extraterrestre? Os arqueólogos estão em dúvida com o que Pumapunco deveria ser ou parecer. Então, qual seria o seu propósito? Os cientistas acreditam que o lugar foi construído há 2 mil anos, mas o arqueólogo Artur Posnansky discordou. Após décadas estudando o local, sua arqueoastronomia, em 1945, ele propôs que Pumapunco era muito mais antiga. Ele datou as estruturas entre 15 a 17 mil anos antes de Cristo. Nos dias de hoje, a ciência moderna ainda não tem uma idade precisa para as estruturas, que poderia ter milhares de centenas de anos. E sem ter a sua idade e finalidade revelada, a pergunta é, como foram construídas? Estudiosos acreditam que os blocos de andesito foram moldados com ferramentas primitivas de pedra. Mas alguns pesquisadores não aceitam essa teoria para o sofisticado trabalho. Seria necessário uma avançada tecnologia. Os blocos foram cortados em ângulos retos e precisos. Além disso, tem buracos difíceis de serem reproduzidos. É difícil acreditar que pessoas com tecnologia primitiva, vivendo há tanto tempo atrás, poderiam construir obras tão perfeitas. As Nala, localizada no oásis de Tâmia, na Arábia Saudita, é um dos fenômenos que a ciência tenta explicar até hoje. De acordo com os geólogos, a fenda perfeita entre as duas pedras são completamente naturais. O mais provável é que o chão se moveu ligeiramente debaixo de um dos suportes, fazendo a pedra se dividir. Dentre essas, existem outras teorias semelhantes, sempre apontando para causas naturais. Mas, para os teóricos, a rocha parece ter sido cortada usando uma tecnologia que não existia na época. Talvez um tipo de laser, até onde sabemos, nossos ancestrais não disponham de tal tecnologia. Será que subestimamos a capacidade dos nossos ancestrais? Ou essas obras são restos de um cataclismo que desimou uma civilização avançada anterior à nossa? Ou não? Eles usaram uma tecnologia de outro mundo, uma tecnologia desconhecida para nós. Quem quer que tenha feito, usou uma tecnologia extremamente avançada. Até mesmo, para nós, nos dias atuais. Mas esse vídeo não termina aqui. E eu ainda quero te fazer pensar um pouco mais sobre as pirâmides do Egito. Vamos começar discutindo como se construíram as pirâmides e assumir que foram construídas por mãos humanas. Mesmo que dessa forma, torne-se muito mais difícil explicar. Como 2,5 milhões de blocos foram cada um cortados com extrema precisão. A maioria dos blocos que compõem a grande pirâmide são de calcário e granito sólido. Os de calcário, que pesam quase 3 toneladas cada um, foram provavelmente tirados de lugares próximos. Já os de granito, alguns com mais de 70 toneladas, foram arrastados por mais de 800 quilômetros de distância. Com esse peso, sem falar das técnicas ou ferramentas, é quase impossível acreditar que uma civilização daquela época tinha meios para mover essas pedras para o local. E mesmo que pudesse ser feito, como eles conseguiram colocá-las no lugar com tanta precisão? Lembre-se que estamos falando de estruturas que podem ser mais antigas do que se pensa e ainda estão de pé. Com o passar do tempo, terremotos e erosões climáticas causaram o que é observado hoje em dia. Para alcançar esses resultados tão maravilhosos, cada bloco teria que ter sido cortado com extrema perfeição. Poderia uma civilização antiga cortar blocos sólidos com precisão laser e encaixá-los perfeitamente em seu lugar? Como eles levantaram e transportaram as pedras desde o seu local de origem até 800 quilômetros de distância? Como moveram através de um terreno deserto para depois levantá-los uma acima do outro e assim construir as pirâmides? Mesmo que os trabalhadores alcançassem o que parece impossível, um feito inimaginável, 10 blocos posicionados por dia teriam que montar 2,5 milhões de blocos de pedra na pirâmide em cerca de 250 mil dias, o que é 664 anos. O tempo de construção não seria compatível para que pudesse ser usada como túmulo por alguém a quem era supostamente feita. Eles dizem que as pirâmides foram construídas como túmulos para faraós mumificados, mas nunca se encontrou uma única múmia dentro da pirâmide. O que nos faz pensar definitivamente que não eram sepulturas e que seu objetivo era muito mais importante e sofisticado. Quanto mais aprendemos sobre a pirâmide de Gizé, mais achamos difícil acreditar que foi construída por egípcios, mesmo se aceitarmos que a civilização egípcia realmente existia há 10 mil anos atrás. As perguntas sem respostas ainda seriam esmagaduras. Muitos acreditam que o local dentro da pirâmide que dizem ser tumbas, na verdade, abrigavam máquinas, tecnologias avançadas, extraterrestres, que por algum motivo foram retiradas de lá. Os egípcios não tinham conhecimento sobre geologia moderna, E sem esse conhecimento, é impossível que semelhante construção não desmorone ou afunde. Na indústria da construção moderna, consideram aceitável uma taxa de sobrecarga de 15 centímetros em 100 anos. E se continuarmos com a narrativa oficial de 4 mil anos, a grande pirâmide com peso de 6 milhões de toneladas afundou cerca de 127 centímetros. Mesmo se tivesse apenas cerca de 4 mil anos e não 10 mil anos, como muitos acreditam, afundar apenas 127 centímetros é definitivamente uma conquista arquitetônica que não pertence a esse mundo. Afinal, na construção moderna é uma conquista extraordinária manter cada lado da construção com um desvio de 6 centímetros. Mas a grande pirâmide tem um desvio de apenas meio centímetro. Isso é impossível replicar hoje em dia, mesmo com toda a nossa tecnologia moderna. E então, como você acha que todas essas maravilhas foram construídas? Deixe aqui a sua opinião na área de comentários. Eu sou Cael Oliveira, agradeço a você por assistir mais um vídeo aqui no Satélite 9. Se gostou e não é inscrito, continue com a gente se inscrevendo no canal. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Forte abraço e até o próximo vídeo.